Mais uma vez é uma fã que em flagra Gustavo Lima e Andressa Suíta juntos em vídeo. E a Andressa fala para o Gustavo. Manda beijo, amor. Assistam agora. Gente, vocês não estão acreditando. A gente estava fazendo fotos de pré-mode. Olha o barco que eu estou. A pessoa mais simpática que eu já conheço na minha vida. Muito obrigada. Parabéns. Muitas felicidades para vocês. Deus abençoe o casamento de vocês. Amém. Obrigada. Beijo. E de vocês também. Vocês são maravilhosos. Obrigada, linda. Estou aqui com o maridão. Cadê o embaixador? O embaixador foi para cima. Super simpático. Maravilhoso. Muito obrigada. Está caindo. Obrigada. Beijo. Beijo. Gustavo, manda beijo. Amor, manda beijo. Está caindo. Obrigada. Beijo. 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 Gustavo, manda beijo. Amor, manda beijo. Amor, manda beijo. Ficha está caindo. Aby. Beijo. 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 Sal aPea. E essa é az? Beijo. É az? Alexa está caindo.